Eu peço imensa desculpa pelo facto de estar a fazer este videoclip sem luz, na realidade eu creio que justifica que este foi o segundo gol do Porto. Precisamente quando estava a falar, o Porto marca o seu segundo gol. Eu creio que o Abel não deveria ter aberto a garrafa do espumante tão sempre.